Eu já retirei o tubo, aí eu vou passar uma dica para você e antes você está retirando o tubo, você faz uma pesquisa aí, quando você for tirar o tubo, você vai ter que fazer a descarga elétrica e fica dentro do tubo, para que você não leve um choque, algumas partes você pode estar levando choque, faz uma pesquisa primeiro aí, aí eu já retirei. Se inscreva no canal. Eu já retirei o tubo, aí eu vou passar uma dica para você e antes você está retirando o tubo, você faz uma pesquisa aí, quando você for tirar o tubo, você vai ter que fazer a descarga elétrica que fica dentro do tubo, para que você não leve um choque, algumas partes você pode estar levando choque, faz uma pesquisa primeiro aí, aí eu já retirei, aí antes eu colei aqui com cola quente, e já pintei, pintei só a frente, a lateral não pintei, deixei do mesmo jeito que está, aí você volta, o outro parafuso já foi parafusado, o outro parafuso também, agora eu vou estar colocando uma almofadinha aqui, é uma cama de gato, casinha de gato, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, como ficou, aqui eu pintei foi, é, a prateada, né, alumínio, né, tinta alumínio, né, aqui a display, e aqui para você estar retirando, que ela tem uma travinha aqui em cima aqui, ó, sem fio achar o de fender, ela fica nesse rumo aqui, ela está colocando uma almofadinha agora, você pode estar colocando espuma, algum travesseirinho, né, aí eu optei para colocar essa daqui, aqui, você pode estar ajeitando direitinho, a caminha, que os gatos gostam de lugar bem macio, olha como ela ficou, a caminha, agora vamos levar lá, né, para ver se a gatinha, a Jenny, entra aqui dentro, né, vou estar colocando um cantinho para ela lá, vamos ver se a dona da casinha, já entrou, olha, ela gostou da caminha, arrumei um cantinho para colocar ela, né, e aí, olha, 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 Ela gostou da casinha Né, Jane? Ela gostou da casinha